O que acontece se você mistura carros e desenho? O anime Nishiaudi mostra que se cria uma obra de arte, mas agora a EA quer mostrar o que é possível se fazer misturando a realidade e ficção com o novo Need for Speed Unbound, o mais recente game da franquia. Que história é essa de realismo com carros com asinhas, com fumaça de burnout toda desenhadinha? Nessa última quarta-feira a EA revelou ao mundo o novo Need for Speed Unbound, um game que volta à raiz underground com corridas de rua noturnas, perseguições policiais, gangues a serem derrotadas pela cidade... Teve uma coisinha que não agradou a galera. No caso que a Criterion, a produtora do game dessa vez, ela decidiu arriscar e fazer algo novo mesclando a vida real com detalhes cartunescos, uma coisa mais puxada pro grafite que é o tema desse jogo. Logo de cara, esse já se mostra um Need for Speed diferente, chegando apenas nos novos Xbox Series S e X, Playstation 5 e PC, ou seja, apenas nova geração em PC. Ele vai continuar utilizando o motor gráfico Frostbite pra entregar uma experiência em 4K a 60fps, ou podendo rodar em resolução menor a 120fps, graças ao hardware sem limitação dos novos consoles. Só que tem gente aí que não tá botando fé que o jogo possa ser bonito ou coisa do tipo. E de fato, essa abordagem mais grafite com os efeitos sonoros e visuais podem ser meio estranhos de começo. Mas tudo que inova gera estranheza no começo, soca só. Em 2021, no EA Play, foi apresentado um trecho das tecnologias gráficas que a Criterion tava preparando pra esse jogo, e até as imagens mostram que o jogo tá de fato muito bonito. Então vai ser cartunesco, os efeitos visuais e os personagens, mas o que precisa ser realista, isso vai ser. Só que antes de eu te contar as novidades do game, deixa um likezinho aí abaixo se você curtir. É chato pedir isso, mas meio que é primordial pro algoritmo do YouTube não esquecer da gente, pode crer? A forma como a Criterion desenhou esse jogo é engraçada. Porque os efeitos visuais e os personagens, eles são desenhados uma vibe mais grafite de rua, só que os carros e a cidade é o mais realista possível como algumas imagens já entregam pra gente. Não tem gameplay ainda mostrando como vai ser o jogo pra gente ter uma noção, mas a gente já conhece o mapa que foi revelado por completo. Ele é inspirado em Chicago e se chama Lake Shore. Foi inclusive recriado alguns dos pontos turísticos da cidade pra gente conhecer dentro do jogo, mas além disso tem aeroporto, montanha cabulosa pra se fazer uns drifts doido, uma pista de arrancada, encontros de carros nos bueiros, esconderijos pra fugir da polícia mais rápido e até uma pedreira pra uma experiência mais off-road. A nossa garagem inicial inclusive ela fica nesse ponto de número 1 do mapa, na casa de um dos personagens que a gente vai conhecer durante a narrativa da história. O mapa em si ele parece que tá muito bem ambientado e bem feito, e claro com a versão diurna e noturna dele pra gente explorar. E rapaziada, com o poder da nova geração IPCA e iluminação deve estar uma coisa de doido, hein? E isso daqui é literalmente a experiência mais Need for Speed possível. A gente tem como configurar os carros pra fazer drift ou pra serem mais precisos em retas e fugas da polícia, fazer apostas e ir ganhando reputação em cima das outras gangues da cidade, e tentar vencer a maior corrida da cidade que é chamada de O Grande, que vai ser aquela clássica corridinha final contra o chefões estilo Most Wanted, tá ligado? Eles realmente pegaram toda a base da franquia e recriaram jogando essa parada de grafitos, efeitos visuais e modernidade. Até o site do jogo parece um grande feed do Instagram com pichações mostrando o underground mesmo. E ao que parece o game vai contar a história de uma oficina familiar ali de Lakeshore que foi roubada e levaram ao carro da família, e a gente tem que ir conhecendo a galera e ir reunindo tudo pra conseguir recuperar o carro no final. E não, não é aquela meca do ex-App Rock, já que ele é líder de um dos principais grupos da cidade. Mas já foi confirmado que a gente vai conseguir andar nessa caranha depois, então sem drama. Em termos de narrativa, rapaziada, o ex-App Rock é simplesmente a cara desse jogo. O cara foi um dos responsáveis em dirigir a nova trilha sonora da parada até com músicas novas dele, a Mercedes que ele realmente tem na garagem e os caras recriaram dentro do jogo, sem contar que o Rock, pra vocês terem noção, ele vai ter até o próprio modo de jogo dele chamado Takeover Scene, onde ele vai liderar os jogadores pra irem dominando algumas partes do mapa das gangues rivais. De acordo com o diretor da Criterion, o ex-App Rock é o pilar fundamental do Unbound. Pelo próprio Rock ser rebelde desse ramo da música e da moda, combinou perfeitamente com o que eles querem entregar aqui. Os devs já até falaram um pouco dizendo que eles construíram arcos completos pra cada personagem, e que cada um deles ali não vai ser só um coadjuvante, tá ligado? Cada um deles vai ter os carros do seu jeito e seu próprio estilo de direção, até mesmo as viaturas da polícia mesmo. Cada viatura vai ter seu pró e seu contra, então dependendo da fuga é interessante levar isso em consideração pra fugir mais rápido. E já tá confirmado, mesmo após o lançamento o game vai receber atualizações gratuitas, incluindo mecânicas novas, corridas, carros e muito mais. Tanto que o próprio diretor da Criterion, ele admitiu que os últimos jogos eles foram muito mal trabalhados, e que eles querem realmente manter o jogo vivo com um conteúdo frequente durante esse tempo de vida, como Valorant, COD, Fortnite e outras franquias fazem atualmente. E agora vem a bomba, um dos devs já confirmaram que eles criaram uma jogabilidade com os carros completamente nova, que olha só, é comparável com simuladores como a Motorsport, a Seto Corsa e por aí vai. Incluindo a sensação de diferentes carros, sentir uma diferença pilotando um europeu, e depois pegar um clássico americano e ser bem mais complicado. Se isso daqui for bem ajustado, vai ficar muito maneiro. Inclusive esse jogo vai ter uma experiência online bem ampliada. Vão ter claras corridas de rua online e o modo livre pra galera se encontrar e fazer aquele rolê, só que ainda vai existir o modo offline caso você só queira jogar, sem ser importunado por alguém. E claro que não pode faltar, né? Falando de carros, a lista completa já foi revelada e tem exato 144 carros, desde 14 BMs, Lamborghinis a da pau, Nissan que não acaba mais, e até mesmo Golfi MK8, bota fé. Não sei se é exatamente esse o modelo que tá na lista, mas o nome do bichão tá lá, e como não tem especificação de ano, não dá muito pra saber. E claro, sem Supra, já que a Toyota não vai apoiar nem tão cedo a franquia Nets 4 Speed, por conta dessa vibe underground, corrida de rua e tudo mais. O que é uma pena, mas já que vende DLC depois, carro é o que não vai faltar pra aumentar ainda mais essa lista, que já é a maior de todos os jogos da franquia. E a customização, algo me diz que vem coisa forte aí, viu? Além dos clássicos body kits, rodas, ajustes de direção e tudo aquilo que a gente já viu no passado, de acordo com o site, transforme seu carro com exteriores e interiores exclusivos. E eu não sei vocês, mas se isso daqui estiver confirmando que banco, volante, essas coisas serão customizáveis, daí os caras acertaram em cheio. Lembra do underground mexendo em porta-malas, motor, colocando neon e tudo mais? Ave Maria, só de pensar já dá um tremelique. Vai ter também customização de personagem com roupas, cabelos, pose de vitórias e mais. Só espero que não seja igual aos outros jogos, que alguns carros têm como mudar tudo até a cueca dele, e em outros, se der pra mudar as rodas, já é muito, né? Então esperemos que eles tenham balanceado um pouco melhor. E velhão, sinceramente, eu amei isso daqui. Claro, o Unbound, ele não é necessariamente o que todo mundo espera ver quando a gente fala em salvação da franquia. Mas só o fato deles estarem apostando nessa vibe mais underground que eles trouxeram e ficou muito bom em 2015 com o reboot, um alto nível de customização e carros presentes, o fato de não ter limitação de hardware e, principalmente, as atualizações gratuitas pós-lançamento com a ideia de manter o game vivo, sabe? Puta, isso é um tesão, cara. Porque não tinha como você comprar um Need e se empenhar nele, sabendo que daria alguns meses e o jogo seria abandonado. Agora falar pra vocês que eu tô botando bastante fé que eles vão conseguir acertar. Inovar nunca é um crime, mas calma que tudo vai depender de como e quando será liberada uma gameplayzinha pra gente, né? O jogo, ele tá marcado pra chegar dia 2 de dezembro, logo mais mesmo, bem rápido, só que daquela forma que quebra as pernas, né? A partir de R$299 no PC e R$338 nos consoles, chegando até R$400 na versão Palace. Tem também aquele sistema de 10% de desconto pra quem tem o EA Play e tals. A versão Palace, inclusive, ela adiciona uns efeitos novos, roupas, dinheiro extra, e tudo isso pra motivar a galera já comprar o game agora. E dessa vez, já tá até revelado os requisitos pra galera do PC. E o game, ele tá bem ok, o que já é bom, né? Que ele não tá muito pesado e tá bem mais pé no chão. Enfim, eu não sei se tem alguém que já vai comprar o game agora, nesse instante, antes de ver gameplay e conhecer um pouco mais, porém, pra grande massa, assim como eu, talvez seja interessante fazer o teste de 10 horas gratuitas com o EA Play e se curtir, daí sim esperar um pouco, porque esses jogos da EA sempre entram em promoção depois de alguns meses, né? Agora comenta aí se você curtiu esse novo Need for Speed ou se a EA tá se perdendo por completo. No ver dos devs, o Unbound tá mais ambicioso do que nunca. Será mesmo? Comenta aí abaixo a sua opinião e bora trocar uma ideia sobre. E claro, se vocês quiserem mais vídeos atualizando as novidades do jogo, só deixar um like que se der bom, a gente volta a falar mais dele no futuro. Então, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal XCM pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no próximo vídeo e... até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho